Oi meus amores, tudo bem por aí? Por aqui está tudo certinho, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal, mais uma etapa aqui no meu quarto, será que agora vai dar certo? Semana passada eu compartilhei com vocês que a gente deu uma melhorada na parede, mas sem sucesso, depois que fizemos a pintura, a tinta secou e a parede ficou manchada, por conta do vazamento. Então resolvemos passar um pouco mais de impermeabilizante e resolvemos fazer o reparo da parede usando as placas de drywall, a gente vai usar o gesso cola e eu acredito gente que vai dar certo. Então eu vou mostrando aí para vocês uns takes de vídeo, um pouquinho acelerado, para não ficar muito cansativo e vamos ficar na torcida para ver se dá certo gente, porque eu não aguento mais o meu quarto bagunçado. Aqui o marido está tirando as medidas das tomadas, geralmente esse trabalho com as placas de gesso, os gesseiros colocam uma inteira e depois eles colocam metade e metade. Como é uma parede onde não vai ter acesso, não vai ter muita coisa, a gente vai colocar as placas inteiras. Porém, eu estou falando aqui para o marido, para a gente começar a colocar as placas de cima para baixo, para não ficar com aquele recorte. Caso dê algum erro na hora de fazer o reparo nas emendas, para não ficar visível lá para cima, se der algum erro vai ficar para baixo, aonde a cabeceira vai cobrir. Mas a gente vai fazer direitinho, tudo certinho, para que fique o melhor possível gente. Eu andei olhando alguns tutoriais aqui no YouTube e dá super certo. E também com essa colocação do drywall, vai abafar um pouquinho o som do vizinho, porque no caso aqui do lado, eu consigo até ouvir a TV da vizinha. Então, se elas conversam de madrugada, eu acabo ouvindo e acredito que elas devem ouvir alguma coisa pelo meu quarto também. Então, as placas de drywall vai dar uma abafada sim e vamos lá. Eu vou compartilhando com vocês, vou dar uma acelerada no vídeo e vamos lá gente. Se inscreva no canal, deixa aquele like para me ajudar na divulgação do vídeo, tá bom gente? Vamos que vamos! Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Vamos lá. 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 E por aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.